O Ministério Público ajuizou uma ação civil contra o prefeito de Jabuticabal e outros dois ex-chefes do Executivo por suposta contratação de uma funcionária fantasma. As investigações apontam que foram pagos salários a uma servidora durante quase 15 anos sem ela ter trabalhado na administração. Esse documento do Ministério Público aponta que Isabel Teobaldo da Silva é uma funcionária fantasma da Prefeitura de Jabuticabal. Contratada como agente técnico em 2002, teria exercido a mesma função comissionada até 2016. Mas não foram encontradas as folhas de ponto que comprovariam a prestação de serviços da funcionária. Por isso a promotoria está movendo uma ação contra o atual prefeito, José Carlos Ori, e outros ex-chefes do Executivo, Maria Carlota Niero Rocha e Raul Gírio. Todos vão responder por improbidade administrativa. A investigação foi feita após a denúncia da Amajab, dando conta de que a mulher era nomeada, mas não dava expediente. É um absurdo, até porque isso demonstra que todas essas gestões como um todo não tinham um controle, não tinham uma administração bem minuciosa sobre as pessoas que estavam executando o trabalho para a administração pública. O salário da comissionada em 2002 era de pouco mais de R$ 1.400. O valor multiplicado por R$ 180, desde a nomeação de Isabel, totaliza mais de R$ 0,5 milhão. Segundo o Ministério Público, o dinheiro foi recebido sem o trabalho integral. A mulher, em depoimento à promotoria, negou a irregularidade. Disse que não lembrava o nome dos superiores para quem prestava contas, não tinha sala ou local de trabalho específico e os horários eram indefinidos. O MP, no entanto, não encontrou nenhum servidor que trabalhou com a comissionada até a instauração do processo. Fato considerado gravíssimo pela Ordem dos Advogados do Brasil. A sociedade cobra do administrador público a questão da moralidade, da honestidade, enfim, princípios que são atinentes à administração pública. Então, isso causa uma certa estranheza e um desconforto para as pessoas. De fato, é uma situação que traz dentro da sociedade um burbúrio. As pessoas acabam discutindo, falando, relatando alguns assuntos que trazem a questão da probidade administrativa. A prefeitura chegou a informar que Isabel trabalhou entre 2013 e 2016 no Departamento de Assistência Social. No entanto, a chefe da pasta declarou não ter visto a mulher por lá. Foi dito também que a funcionária comissionada atuou na Secretaria de Governo. Porém, o responsável pelo setor informou à promotoria que a servidora nunca esteve na repartição. Isso deixa a gente indignado, porque é o dinheiro público que está sendo mal administrado. Enquanto nós temos problemas no município de Jabuticabau, quanto a questão da saúde, a questão da educação, a questão da mobilidade urbana, a questão da estruturação, a gente verifica uma situação de descontrole interno. E, ao nosso ver, também é uma situação de benefício a determinadas pessoas. A ex-funcionária deve ressarcir os cofres públicos. A promotoria também pede que tanto a ex-servidora quanto os administradores sejam condenados com prejuízo ao horário e enriquecimento ilícito. E, por isso, solicitou o bloqueio de bens dos acusados. Qualquer valor seria um valor de prejuízo para a administração pública. Não importa se foi R$ 100, R$ 500 mil. Isso precisa ser apurado. Com certeza vai ser apurado. Tanto a Majab quanto a OAB ainda apontam que a Câmara tem responsabilidade nessa situação se for comprovada a existência da fraude na contratação da funcionária. Uma das funções é fiscalizar aquilo que o Poder Executivo faz, principalmente na contratação, né? Contratação de licitação pública, enfim. Tudo aquilo que envolve o dinheiro público, a Câmara Municipal precisa fiscalizar. Se a Prefeitura tem todo esse descontrole, tem toda essa falta de organização em relação àquilo que está sob a sua disposição, o que é do povo, né? E o vereador nada faz em prol da sociedade, é sinal que a sociedade precisa se mobilizar e fazer algo para que possamos mudar isso aí. Ximeno Osório, de Jaboticabal, para o Jornal da Clube. A ex-servidora Isabel Teobaldo não foi encontrada pela produção do Jornal da Clube. O prefeito José Carlos Ori disse que a funcionária atuou em um serviço de albergue entre os anos de 2005 e 2012, em gestão passada a dele, e que existem documentos que comprovam a frequência da servidora nestes anos. A Câmara e os ex-prefeitos Raul Gírio e Maria Carlota não se manifestaram até o fechamento desta edição. A Câmara declarou que nunca teve vínculo com tal servidora e que aguarda a conclusão das investigações. Agora ao vivo, Thaís Mantone traz mais informações. Thaís? Pois é, Pulse, como a gente viu na reportagem, o Ministério Público afirma que a Prefeitura pagou o salário durante aproximadamente 15 anos para essa mulher que nem trabalhou na administração da cidade. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o doutor Carlos Manella, que é advogado. Doutor, é uma situação que causa espanto na administração pública. Boa tarde. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Pulse e amigos da Clube. Não só causa espanto, como causa preocupação. Conforme sabemos, todo servidor público, seja efetivo ou comissionado, deve ter descrito em leis funções e atribuições necessárias para o bom desempenho do serviço público. Se essa servidora passou 15 anos nomeada recebendo salário e não exercendo sua função, com absoluta certeza algum serviço público ficou ineficaz e faltou por parte da administração a fiscalização diária dos serviços e das atribuições que ela deveria cumprir, ficando claro que a população de Jabuticabau foi prejudicada com esse fato. A investigação da promotoria apontou que não tinha nenhum controle de frequência dessa funcionária. Isso pode estar acontecendo também em outros casos com outras pessoas? Pode sim estar acontecendo com outros cargos. E fica sugerido que a atual administração faça uma auditoria e uma fiscalização internamente para saber quem são os funcionários que estão efetivamente trabalhando e se existem casos parecidos, porque a população está sofrendo com isso, posto que o dinheiro público está sendo mal utilizado. E qual seria o posicionamento, o papel da Câmara diante de uma denúncia dessa de funcionário fantasma? Se existe essa situação e já está devidamente apurado pelo Ministério Público, poderão os vereadores instaurar um procedimento interno para apurar se realmente são verdadeiras dessas acusações. E se for, deve sim responsabilizar o prefeito, tanto o atual como os seus antecessores, posto que o dinheiro público foi mal utilizado e ficou claro que a população foi prejudicada. Como o senhor disse, não é só o atual prefeito, são três chefes do executivo de Jabuticabau que estão envolvidos. Isso suja a imagem política do município? Claro que a cidade fica prejudicada, posto que o investidor, o empresário, caso queira levar melhorias para a cidade, ao saber dessas notícias irá se afastar, porque todos os investidores procuram municípios em que estão em pleno desenvolvimento. Então essa situação com certeza prejudica a imagem da cidade em todo o país. E o Ministério Público quer o bloqueio dos bens desses acusados, que somam um valor de dois milhões de reais. A justiça deve entender que essa medida é necessária? Entendemos que a justiça poderá sim bloquear os bens dessas pessoas, principalmente de quem fez o recebimento, quem recebeu, que é a funcionária, posto que ela fez mau uso daquilo que lhe foi confiado, que foi um cargo, não indo trabalhar, prejudicando a população e deverá sim a justiça indisponibilizar os bens desses envolvidos para que venha ressarcir futuramente os cofres públicos. Uma investigação como essa dá uma resposta para a sociedade, para as coisas negativas que têm acontecido? A atuação do Ministério Público deve ser aplaudida e agradecida. A população deve agradecer essa atuação do Ministério Público, pois é isso que esperamos, tanto do Poder Legislativo como do Ministério Público, que fiscalize e que faça melhorias para toda a população. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto para falar, Pulse, que está bem difícil para quem precisa e quem depende da saúde pública de Barrinha. uma unidade foi fechada há mais de um ano e não tem previsão para que volte às atividades. Paulo Pulse. Ok, está isso?